A audiência também, a interatividade está firme, 33 99 111 14 43, fala Nico, eu falo, falo mesmo, boa tarde, manda um abraço pra galera de Nova Brasília, valeu, tamo junto com essa lá na harmonia, Nova Brasília, é, passa ali São Vitor, hã, tá ali, tá Pinuã, tá tudo naquela região, Alto Santa Helena, um beijo no coração da turma toda aí, conheça a área rapaz, aqui cê deixa, próxima. Olá, boa tarde Nico, tudo bem, tudo jóia? Gostaria que mandasse um abraço para os meus amores que estão aniversariando hoje, minha mãe Elizabeth e meu irmão Vitor, ó, mesmo dia, aí é presente dobrado, que Deus abençoe abundantemente a vida deles e dizer que eu os amo muito, seu programa é nota mil, abraço pra você e sua produção, que Deus abençoe a Pathy, um beijo pra você Pathy, um beijo pra sua mamãe, dona Elizabeth, tá? Ali, toda, 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 e pro seu irmãozinho Vitor, alô Vitor, tamo junto, próxima. Eu fico aqui esbazbacado, hã? Eu me pego, eu, tem hora que eu assusto assim, com a beleza, né? Eu não tô falando da foto. A minha mãe deve pirar lá na casa dela, não deve não, Niko? Ah, vamos ler a mensagem. Boa tarde, Niko! Sou o Juscelen de Toflotone, nós gostamos muito de você. Aí! Você é um excelente apresentador, um abraço. Juscelen, obrigado pela foto. Que moço bonito, que Deus conserve. Ó, Gabigol, põe fio, fio aí, rapaz. Fio, fio. Nossa, o Gabigol tá... Aí não, é. Aí não, é. Aí, ó, eu quero essa foto aí, Valber. Que menino bonito, Jesus. É o vermelhinho do laço aqui, alusão à prevenção, diagnóstico aí, das questões relacionadas à AIDS e HIV. Boa tarde, Niko, aqui é a Ângela do Baixo Lardim Vitória. Manda um abraço pras minhas irmãs, Cristiana e Keila. E pra minha mãezinha, Constância, lá no bairro Altinópolis. E um abraço pra todos, filhos e meu esposo também. Beijo pra essa família querida que mora no meu coração. Aí é a primaiada do Balu, né? Alô, Balu! Balu tá todo feliz, Cruzeiro não rebaixou, né? Ê, Balu! Ficou sumido do grupo lá do Carapino, 50 dias com medo do rebaixamento. Agora eu vou... Hã? Cruzeiro vai ganhar hoje, rapaz. 4 a 0, vai ajudar o galo. Boa tarde, Niko! Deus abençoe sempre a sua vida e te dê muito sucesso e uma audiência cada vez maior no Balão Geral. Cada vez maior. É, de glória em glória, né? É paulatinamente. A gente não tem pressa com nada não, né? Papai do Céu vai abençoando. Niko, manda um alô pra minha esposa Samira. É o Abel Matos. Alô, Samira! Receba o beijo do Abel aí. Tamo junto. Abel, obrigado pelo carinho e pelas palavras, viu, filho? Próxima. Ó o Hugo aí, ó. Ó o Hugo aí. Tava sumido o Hugo. Tava sumido o My Friend. Boa tarde, meu amigo Niko e a todos do BG. Passando aqui para desejar um feliz aniversário e muitas felicidades para o meu primo Lúcio, que está fazendo aniversário hoje. Na foto, eu, ele, né? O Hugo. O Hugo tá aqui. O Lúcio. Esse aqui. E a esposa Juliana, que tem o mesmo nome da Juliana, minha filha. Abraço, Niko. Tamo junto, misturado e abençoado, que é o meu bordão. Valeu, Hugo! Aproveitando o Hugo aqui, um abraço para a Vanessa, para o Andy. A turma tá lá em Isto, na Pensilvânia. Um abraço para todos os brazucas que estão acompanhando a gente aí, né? É, God bless you very much, my friend. É, money que é good nós não have, hein, Lamoninha? É, é, é. Obrigado pela audiência a todos que estão na fanpage da TV Leste no Facebook.